Música Eu fazia um curso de modelagem lá no Senai. Pra eu poder chegar a tempo, eu tinha que sair de 5h40. Se eu saísse depois disso, nem adiantava sair. Pra voltar, eu andava quase um quilômetro pra chegar aqui na minha residência. Isso de 11h30 da noite. Eu tive que deixar de fazer o curso quando engravidei, porque não tinha a menor condição de aprender dos ônibus. A gente tá conversando com o nosso povo sobre os principais problemas, né? E transporte tá com um assim que a população tá sem fé que ainda tenha jeito. E aí a gente vai mostrar que a candidatura minha de Mil Clay é a única que vai ter a coragem de resolver esse problema, né? Quando a gente fala de transporte, não é sobre direito a andar de ônibus. É sobre direito de viver a cidade, de ter acesso à educação, de poder ir trabalhar. A gente vai fazer a licitação de transporte, mas a gente vai fazer de verdade, né? É muito triste uma mãe não poder ter o direito de estudar, né? Porque não tem como se locomover. E assim, vendo essa sua preocupação, essa sua atenção, eu fico muito feliz. Fico muito grata. Eu que fico grata. Obrigada. Assim, bora. Vou dar essa cidade. Essa é a Natália. Em 2009, aluna de direito da UFRN, cobrando melhorias no transporte coletivo de Natal, lá na Câmara Municipal. Nessa época, Paulinho Freire era vice-prefeito de Natal e o transporte público já era um problema ignorado pela prefeitura. Aqui, já eleita vereadora em 2016, lutando por um transporte melhor para Natal. Nessa época, Carlos Eduardo já era prefeito pela terceira vez. Você sabe por que essa mesma turma que está aí há tanto tempo nunca resolveu o transporte público de Natal? Faltou competência e mais do que isso, faltou vontade. Agora eles vão aparecer aqui no horário eleitoral prometendo fazer o que nunca fizeram quando tiveram chance. Mas eu garanto a você, a nossa candidatura é a única que tem a coragem necessária para resolver esse problema. Eu fui motorista de transporte por 20 anos e ajudei a desenhar algumas linhas. Começa aqui, a linha 600, que é uma das poucas linhas da Zona Norte que atende a vários serviços da região. A verdade é que aqui, como em todas as periferias da cidade, as pessoas estão excluídas de terem direito a viver a cidade, por falta de transporte. Sim, nós vamos fazer diferente. É tomando linhas de ônibus que foram desativadas que vamos fazer um novo desenho das linhas para priorizar a população. Vamos fazer uma melhor integração entre os sistemas de ônibus e trem e vamos implantar gradativamente o programa Tarifa Zero. A carreata da Onda 13 foi da Zona Sua à Zona Norte, com a alegria do time de Lula, mostrando a força de quem tem coragem para mudar Natal. Tá só começando, viu? A gente se encontra nas ruas e nas redes. É a prefeita do povão! É 13! Natal precisa combater a violência e sair da escuridão. Temos de libertar o povo de Natal da opressão da bandidagem. Tem pouca segurança. Os bandidos estão soltos, né? Por aí a gente não tem segurança, nossos filhos brincarem em rua. As famílias querem viver sem medo. Carlos Eduardo foi o responsável pela implantação da Ronda da Saúde, a Ronda da Educação. Ele integrou câmeras aos ciospes, ele implantou o Observatório de Segurança. E agora vai implantar o treinamento da guarda com a Polícia Federal. Iluminação de LED por toda a cidade e vigilância ostensiva. Carlos Eduardo 55 é Natal mais segura. Vamos transformar nosso sistema de segurança municipal em uma verdadeira guarda cidadã. Porque nesta eleição eu não venho com a caixa do sistema político. Eu não venho com a turma do acordão. Venho renovado, com o povo ao meu lado. E vou fazer muito mais. Nossa cidade está clamando por uma alternativa viável para cuidar bem do nosso povo e fazer a nossa Natal dar o salto de desenvolvimento que tanto esperamos. Nossa campanha será assim, um papo reto. Uma conversa direta com o povo de Natal para fazer a maior gestão que Natal já viu nos últimos tempos. A vai é o volta é 70, um novo tempo para Natal. Começa agora o programa de Paulinho Prefeito. 44 é Natal pra frente. Assim como o mangue é o berço da vida marinha, a Zona Norte é onde a vida nasce e cresce em Natal. Aliás, Zona Norte não. ZN. ZN. Onde homens e mulheres acordam cedo para trabalhar. Não vai e vem das pontes, entre idas e vindas. O melhor sempre é voltar pra cá. Onde a rendeira tece o fio. As crianças brincam no rio e o pescador parte pro mar. Com problemas, com oportunidades, é a zona mais populosa da cidade. ZN é a vontade de evoluir e o desejo de prosperar. A Zona Norte a gente pode dizer que ela é uma micro cidade, né? Porque tudo que a gente precisa tem aqui. A gente chegou aqui em 77. Se eu ganhasse na loteria, jamais eu saía da Zona Norte. Foi onde eu nasci, me criei e me considero nativo. Tenho orgulho de ser filha da Zona Norte. Eu acredito que precisa de mais infraestrutura. Precisa mais é os governantes tentar ver a Zona Norte como Zona Sul, Zona Leste e Zona Oeste. Chegou a hora de mudar a Zona Norte. Eu convido você a conhecer ideias novas para uma mudança de verdade. Porque pra frente é que se anda. Imagine uma Zona Norte diferente de tudo que você já viu. Parece promessa de campanha, não é mesmo? Mas com Paulinho Prefeito, o papo é sério. Conheça o projeto Pra Frente ZN. Um grande projeto que envolve infraestrutura, mobilidade, educação, conectividade, saúde, assistência, esporte e lazer na Zona Norte. A gente começa pelo que move a ZN, o transporte. Paulinho vai construir a Via Mangue. O desenvolvimento acelerado da Zona Norte exige novas soluções para os gargalos de mobilidade. Com o seu voto, vamos construir a Via Mangue, interligando as pontes de Igapó e da Ridinha. Essa avenida terá 7 quilômetros e meio de extensão, 4 faixas de trânsito e ciclovia. A obra vai desafogar João Medeiros, conciliando desenvolvimento e proteção do Manguesal. Na minha gestão, desenvolvimento e sustentabilidade vão andar juntos. A Via Mangue vai acelerar o progresso da Zona Norte, protegendo nosso Mangue e levando mais qualidade de vida para a população. Enquanto isso, o transporte público vai dar um salto para o futuro. Paulinho vai construir 3 terminais de transporte coletivo nos bairros de Nossa Senhora da Apresentação, Potengi e Lagoa Azul. Eles oferecerão outros serviços públicos e terão lojas comerciais. O que já existe na Zona Norte será adaptado ao novo modelo. Os terminais continuarão a integrar linhas de ônibus, mas serão também centros de comércio e serviços. E para a Zene continuar andando para frente, vem grandes novidades. Com o apoio de 4 novos semês, as mães vão poder trabalhar enquanto seus filhos são bem cuidados nas creches municipais. Na saúde, serão 4 novas UBS, uma policlínica e um CAPS para cuidar de quem precisa. Isso sem falar no Centro Dia para Idosos, um lugar onde o idoso recebe cuidado e atenção, enquanto suas famílias podem ir trabalhar e estudar sem preocupação. A juventude vai ganhar com a implantação de 50 pontos de Wi-Fi, uma pista de skate e pump track. Além de novas quadras poliesportivas em locais como o Conjunto Paraíso, Jardim Progresso e Nova República. Paulinho Prefeito vai viabilizar a terceira ponte sobre o Rio Potengi, um projeto mais que necessário para Natal. Anota aí, na minha gestão, de uma vez por todas, a Zona Norte vai ter vez. E ainda tem mais ciclovias, novas linhas de ônibus e as reformas das avenidas Itapetinga, Senhor do Bonfim, Maranguape, Paulistana e Pompeia. Com novas calçadas, iluminação em LED, paisagismo e pavimentação. Serão 730 ruas pavimentadas e 5 lagoas de captação para acabar de vez com os problemas de alagamentos na Zona Norte. Vocês já ouviram muitos políticos fazendo promessas à Zona Norte, mas poucos cumpriram. Nesta eleição, tem um candidato que já teve quatro oportunidades, passou 12 anos na Prefeitura, mas deixou a Zona Norte com os mesmos problemas. E tem uma candidata do partido da governadora que não faz nada por Natal. Eu sou diferente. Nunca tive a oportunidade de ser prefeito e fazer pela Zona Norte, por Natal, como vou ter agora. Estou preparado e tenho uma vida pública baseada no cumprimento da palavra e dos compromissos com a população. Por isso, pode confiar. Na nossa gestão, a Zona Norte vai ser diferente. É P de Pauleira. É P de pra cima. É Natal na frente. De pau na máquina. Natal é P de Paulinho. Pote 44. Natal se inscreve com P. Paulinho Prefeito.